A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ask any Brazilian about that video and they'll immediately know what you're talking about. Last year marked the 25th anniversary of the filming. Being Brazilian and a social scientist focused on collective memory, oral history and biographies, I decided to embark on a journey to document this historical event by interviewing the people who took part in it and visiting the places where Michael went, starting with my hometown, Rio de Janeiro. Tom Jobim, one of the founding fathers of Bossa Nova, famously used to say, Brazil isn't for beginners. And that of all Brazilian cities, Rio seems to embody that spirit more than any other. One of the most beautiful places in the world, with a population of over 6 million, Rio is also plagued with social inequality, and with politicians whose actions often disregard the well-being of the residents. It was Michael's reported love for Rio, which he had visited briefly while on tour with the Jackson 5 in 1974, that informed the decision to include the city in the 1996 production, which originally would only take them to the Brazilian city of Salvador. And with Rio being the mecca of the audiovisual industry in Brazil, the decision to hire a local company, Skylight, to oversee the entire filming seemed only natural. Luckily, some members of Skylight still reside in Rio, so my first step would be to try to get in touch with him. The first person I contacted was Bruno Stropiana, one of the founders of the company and a producer behind some of the most famous feature films in Brazilian cinema. Through Bruno, I met Bill Foyman, the filmmaker who received the phone call from Spice Team. Bill agreed to be interviewed, so I drove to his house, located in a small town an hour outside of Rio, where he shared his memories of those hectic days in 1996. No, 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 claro, claro, simple. Meu nome é Bill Foyman, eu sou cineasta, comecei a trabalhar em cinema, acho que em 71, 72, na escola ainda, a escola americana do Rio de Janeiro, fazendo Super 8, e as coisas foram progredindo, aprendi o ofício de câmera, edição, todas essas coisas. Logo, eu e um outro rapaz, que era meu colega da escola, melhor amigo da escola americana, a gente conheceu uns italianos que estavam vindo pro Brasil, queriam fazer documentários e tudo, a gente teve uma conversa, e pra resumir a coisa dessa conversa, resultou a eventual fundação da empresa Skylight Cinema. E aí, lá se foram uns anos e anos, e a Skylight se estabeleceu como uma das maiores produtoras do Brasil, e aí chegamos ao ano de 96, a Skylight já é bem estabelecida, seja no Brasil, seja internacionalmente, como produtora, e um belo dia, eu recebo uma ligação dos Estados Unidos, um amigo nosso, chamado Stu Deutsch. Stu Deutsch é um americano técnico de som que trabalhou muito no Brasil, fez vários filmes no Brasil, e ele me ligou e explicou que ele estava junto com um produtor de cinema do Brooklyn, da empresa, da produtora 40 Acres and a Mule, que é a produtora do Spike Lee. E ele explicou que a Spike Lee estava interessada em vir para o Brasil para fazer um videoclipe com Michael Jackson, e se a gente teria, se a Skylight teria interesse em fazer a produção local disso para o Spike Lee. Conversamos com o produtor do Spike Lee, o Butch Robinson, que explicou um pouco mais do que era o projeto, e basicamente seria filmar no Brasil, clipe da música They Don't Care About Us, Eles Não Se Importam Com A Gente, e que teria cenas que eles gostariam de filmar na Bahia e cenas no Rio de Janeiro. Por exemplo, na Bahia, eles queriam filmar com o Ludum. Essa sala aqui, Iá Achantiuá, que quer dizer Rainha Mãe do Povo Achante de Gana, na época, aqui funcionava a secretaria do Ludum. Foi aqui que o telefone tocou no início dos anos 90, com a ligação dos Estados Unidos, nos comunicando, nos perguntando a respeito do interesse em gravar com o cineasta Spike Lee e com Michael Jackson. Então, essa sala tem um simbolismo ímpar para a parceria entre o Ludum, Michael Jackson e Spike Lee. O Ludum começou há oito anos atrás, aqui no Pelourinho, formado por moradores da área, que tinha como primeira ideia brincar o carnaval, trazer alegria para os reuniões. E aos poucos foi desenvolvendo uma série de atividades extra-carnaval, como estamos tocando em um, em outro, e aprendendo um pouquinho a ser um pouco do mundo. Abrir um bairro, pobre, de negros, para que o mundo possa viver aqui. E essa considera tarefa do Ludum, que é o nome Yorubá, que significa o Ludum Maré, que é o Senhor do Universo Deus, que não é o Orixá, mas é Deus, é aquele que criou todas as coisas. Que é um nome muito forte que permitiu a gente, mesmo para o ano de 23, retomar as atividades e crescer, 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 até ficar possível se derrubar. É muito uma essência religiosa, uma essência cultural. É a própria resistência do Ludum Maréu. Dá-lhe, dá-lhe! E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou! Dá-lhe! Vai balançar! Vai balançar! Essa resposta a cada vez mais a agressividade racista que tem no Brasil, a cada vez mais a resposta agressiva de racismos internacionais e que produz uma cultura que passa pelos canais das multinacionais, passa pelos canais das rádio, televisão e que é produzido pelas massas, as massas pobres brasileiras. Que nesse caso seria o Maciel Pelourinho, que seria Salvador, a comunidade negra de Salvador. Então, para mim, é isso. O Ludum, antes de gravar com o Michael Jackson, já tinha gravado com o Paul Simon. Quando nós fomos aos Estados Unidos para participar do lançamento do disco de Paul Simon, ele perguntou o que nós queríamos fazer nos Estados Unidos. Dissemos que queríamos conhecer a produtora de Spike Lee. Ele ligou, evidentemente, para Spike Lee, para que Spike Lee se dedicasse a nos receber e, no dia combinado, Spike Lee estava lá para nos receber. Então, assim começou essa relação. E, anos depois, então, um belo dia, ele ligou no Ludum perguntando se nós tínhamos interesse em fazer uma gravação com o Michael Jackson. Nós não pestanhejamos, evidentemente. From the production standpoint, everything seemed to be going according to plan, with Rio and Salvador appearing to be the perfect locations to represent the struggle against social injustice and the importance of African heritage. But in the real world, there were clear signs of trouble ahead. On January 17, 1996, when a global newspaper confirmed the rumors that the Rio portion of the video would be shot in a local favela, a buzz started within the Rio state government, along with a feeling that the filming had to be stopped. Why? That's what we'll find out in the next episode of Beyond the Saturday Sun. 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 Beyond the Saturday Sun.